O dia 25 de maio é a data que marca a libertação do continente africano. Por isso, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira promoveu diversas ações na quinta semana da África, com o lema África Minhando Entre Lá e Cá. Entre os participantes das mesas e palestras, o ministro da Guiné-Bissau, Rui Barai, que falou mais sobre a data. Eu gostaria de começar pelas conclusões para dizer que isso, para mim, é de uma importância capital. Tendo em conta o dia da África, que é precisamente amanhã, que é o dia 25 de maio, é um dia muito especial para a África. Nós estamos aqui precisamente para poder, na verdade, solidarizar-se com os jovens estudantes que aqui estão e fazê-los ver que, de facto, eles é que serão o futuro da manhã. E, concomitantemente, aproveitamos para intercalar essa apresentação, a promoção da nossa riqueza cultural, do nosso turismo, e como persuadir e sensibilizar as pessoas para, de facto, caminhar para a Guiné-Bissau e constatar em louco quão importantes são as nossas potencialidades turísticas. O intuito é promover a integração entre os povos através das atividades comemorativas do dia 25 de maio, o Dia da África. Neste sentido, utilizando da extensão universitária para facilitar uma socialização entre estudantes internacionais, nacionais e toda a comunidade acadêmica com a comunidade de São Francisco do Conde. É o Dia da África, né? Estamos fazendo parceria com vários países da África, né? Dando apoio aos estudantes, não só da Guiné, mesmo como o Cabo Verde. E temos uma grande vitória hoje. O Estado da Bahia, o governo do Estado da Bahia, assinou uma nova linha aérea, Salvador, Cabo Verde, né? Ganhou um novo roteiro de um transporte aéreo e vai ficar mais fácil. Não só São Francisco do Conde, também como Fortaleza. E temos bastantes estudantes de Fortaleza. Mesmo essa vinda do consulado para o Estado da Bahia, né? Isso foi muito bom para os estudantes. Temos diversos estudantes já formados em algumas universidades, não só de São Francisco do Conde, mesmo da Universidade Federal. Temos advogados, temos administradores. Nós temos, na verdade, andado de mãos dadas entre a Guiné-Bissau e a República Federativa do Brasil. E, particularmente, o Estado da Bahia, tendo em conta a similitude da nossa vivência social. O evento contou com oficinas, rodas de conversa, mesas redondas, palestras, conferências, atividades esportivas, culturais, dentre outras. O público-alvo dessa atividade foram os estudantes internacionais, estudantes brasileiros, comunidade franciscana, professores e técnicos administrativos. E a palestra sobre a Guiné-Bissau trouxe Catarina Taborda, que falou sobre a visão bilateral entre os dois países e o turismo na Guiné-Bissau. Estivemos aqui para apresentar a Guiné-Bissau, mostrar as nossas potencialidades turísticas, atrair investidores. E é esse trabalho árduo que vamos continuar a fazer e projetar o nome da Guiné-Bissau e mostrar as potencialidades que tem. Se nós queremos fazer uma ligação bilateral, em que os dois países sejam beneficiados pela positiva, nós temos aqui o nosso consul honorário, que tem feito um trabalho belíssimo e vamos continuar com essa boa relação com o Brasil. e vamos lá. E vamos lá.